Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Casia Horses. Hoje eu vim trazer pra vocês essa super novidade, que são os cavalos de camurça, né, customizados na pintura e na crina longa. Eu já fiz outros trabalhos assim, mas não trouxe muito sobre esse trabalho aqui, com respeito às crinas, né? Então, hoje eu vim aqui mostrar duas encomendas que eu fiz pra duas clientes, né? Esse cavalo negro é de uma cliente, eu vou entregar ele hoje nos Correios. E vim aqui trazer um videozinho rápido, né, pra mostrar pra vocês. Pra quem às vezes deseja encomendar, né, quer ver como é que é direitinho. E esse de cá é de outro cliente, esses dois. É tipo como se fosse uma égua e um potro, né, o cliente pediu pra mim fazer. Eu fiz tudo a pedido do cliente, as cores, né, eu faço de acordo com o que você quiser, né? E eu já vou mostrar aqui pra vocês rapidamente eles, que eu achei legal, né, trazer aqui pra vocês verem. Tem muita gente que gosta de calo de camurça, né? E customizado fica bem legal, né, com a crina longa, que eles vêm com a crina curta, né? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês. Esse cavalo negro aqui, eu fiz um conjunto de selo de pismo simples pra ele. A pedido da cliente, ela que escolheu. Tudo aqui nas cores, também ela escolheu, né? Pita de premiação dessa cor. O cabelo dele é bem brilhoso, tá vendo? Eu coloquei nesse cabelo aqui, eu fiz ele. É longo, bem longo. Eu faço até mais longo, tá? A gente gosta aqui no chão, eu faço também. É, deixa eu focar. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, esse conjunto. Esse aqui é o potro, né? Que seria como se fosse o potro, né? A cliente me pediu pra fazer assim. Ele tem o cabrechinho azul, né? A mantinha dele tem esse detalhe prata, tá vendo que brilha? Ao vivo brilha mais. Na câmera não dá, dá muito efeito, mas dá pra ver. Eu gosto muito desse viés aqui, desse jeito pra borda de cobertura, fica muito bonito. E a égua também, tem o cabelo longo, a égua, né? Que ela me pediu pra mesclar, inclusive. Você pode ver que é leve, mas fica bem legal, olha. Tem bege aqui, bege aqui, bege aqui. No rabo também é mesclado, de branco e bege. A cabreço dela é lilás, clarinho. Tanto que é bonito o rosto dela. No caso aí, a cliente me mandou, né? A foto. Pra mim customizar parecido com os cavalos que ela me mandou, né? Aí eu faço igual o seu cavalo de verdade, né? Na customização da pintura, né? No cabelo, a cor do cabelo. E agora eu vou tirar aqui os acessórios pra vocês verem, tá bom? Então, aqui a égua e o potro, né? Sem a manta, né? O cobertor. Achei bem legal o resultado. Eu gosto muito de cavalo malhado, né? Eu achei bem legal. Tá vendo o tamanho da crina dela? E tem um brilho também na crina dela. Isso pessoalmente dá mais efeito de brilho, né? Mas é bem legal. Essa crina que eu tô usando, eu gostei muito dela. De boa qualidade. Esse cavalinho aqui também é o putrinho, né? Mesmo tom da égua, né? Então, assim, foi tudo a escolha da cliente. Eu vou aproveitar também e vou mostrar pra vocês um estábulo, né? Que a gente também faz pra vender, né? O meu esposo trabalha comigo, ele me ajuda e ele faz os estábulos em madeira. Né? Hoje, atualmente, ele tá trabalhando comigo, né? Vou mostrar pra vocês aqui o estábulo pra vocês verem. Então, gente, aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês o estábulo. Ele é assim. Gente, é um estábulo bem grande, tá? Tem mais de 30 de altura. Tô sem a fita aqui agora, mas ele tem mais de 30 de altura, né? Ele é pra cavalos grandes. Ele é pra cavalos de até 30 centímetros de altura. Então, aquele caval da Lully também cabe nele. A gente faz o estábulo pra qualquer tamanho de cavalos de brinquedo, né? Então, se você tiver um cavalinho menor, a gente também faz. Depois eu vou estar postando aqui. Eu tenho vários estábulos à pronta entrega, à venda, né? Então, ele aqui tem a tramelinha, né? Que fala. Já abre e fecha. Você coloca a cavalinha aqui dentro. E são feitos assim. Ele é um estábulo não muito largo. Por quê? O transporte é caro. Então, a gente faz isso pra facilitar pro cliente. E já vai montadinho, né? Aí tem o coxo de feno que sai, né? Você pode escolher pôr ele pra fora, pôr ele pra dentro. Deixar ele no chão, né? Escolha a sua. Aqui, ó. Pôr ele pra fora, fica assim. Ele é de encaixe. Né? Ou seja, se você tirar, dá mais espaço ainda. Se você quiser. Mas aqui a gente já faz que tem o espaço pra colocar. Da égua eu coloquei mais atrás. Coube até o potro aqui dentro. Ó, que legal. Bom, gente. Então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Esse aqui é o estábulo duplo. Que a gente fez pros carros grandes da Barbie, né? E também, no caso, também serve assim. Esses carros grandes também servem pra aqueles outros bonecos realistas, né? Que tem a 30 centímetros, além da Barbie, né? Esses carros são os carros de carros de 27 centímetros, né? Tirando o potro. O potro tem 16 centímetros de altura. E pra quem quiser estar encomendando, né? A gente faz as customizações dos carros de brinquedos. No caso, eu faço. E a gente também faz os acessórios de madeira. Estábulo, mini baú, suporte de sela, né? Cocho de feno. A gente faz outro cocho de feno, que é só pro chão mesmo. A gente faz diversos acessórios por carros de brinquedos. Então, se inscrevam aí no canal, pessoal, pra vocês continuarem vendo as novidades, né? Quem quiser. E também no Instagram, vocês podem estar acompanhando lá. Toda semana eu posto lá, tá, gente? No Instagram. Aqui no YouTube eu posto de vez em quando, né? Porque a gente tem muita demanda, né? De vendas, né? De acessórios por carros de brinquedos, né? Dos cavalos, né? A gente já trabalha com vendas disso já há muitos anos. Então, é a gente que faz, né? E a gente revende pro Brasil inteiro. A gente envia pelo correio, né? E é isso, pessoal. Aí, quem quiser também pode estar me perguntando valores pelo WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem entrar em contato comigo pra encomendar. E algumas coisas eu vendo também pelo Mercado Livre. Então, eu vou deixar o link aqui também. É só isso, pessoal, por hoje, tá? Eu vou trazer muitos mais novidades além dessas, tá? Daqui uns dias. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Um abraço a todos.